Música Começou a usar o frio parcial Eu falei Quando os vacanéis norvales Eu falei Almeida me asco a奥 Almeida me asco a奥 Almeida me asco . Você é o caro de água? . Você é o caro de água? . Eu estou a cumprir . Eu estou a cumprir . Você é o caro de água? O que é isso? Vou te aguentar, mano. Olhou? Ei, cuidado! O que é isso? Show de barra! Show de barra! Ele filmou também, né? O que é isso? Eu tava prevendo isso aí, não falei com o pessoal. Eu liguei nem cara, não vai nem cara. Esse show da vida não. Show de barra! 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 Passar! A alimentação do mundo é seguro. Show de barra! Obrigado.